É uma válvula de escape, né? É uma válvula de escape, pessoal. Mas isso faz parte agora desse processo aí, de voltar à normalidade, que nem se sabe mais o que vai ser realmente a normalidade. Só Deus sabe. Bom, eu sugiro que a gente comece, tá? Tá? São 7h15 no meu, não sei como é que tá aí o tempo de vocês, mas a gente começar e aí vamos andando, o pessoal vai entrando conforme vai podendo. Então, eu vou pedir ao Favo que comece falando um pouquinho de como é que tá as nossas expectativas, muito mais do que a organização. A expectativa com relação à realização da Copa Amizade, que era pra ser na metade do ano, foi transferida pra novembro, justamente como evento festivo dos 50 anos da classe Solim no Brasil. E, obviamente, que a gente depende dos decretos aqui do governador, do prefeito e tal, com o negócio de abre e não abre, mas a gente tá apostando que vai abrir e que a gente vai poder fazer o evento nos modos que a gente tá planejando. Então, Favo, tu tá... Eu tô te ouvindo, boa noite. É isso aí, a gente tá torcendo, torcendo bastante pra que dê certo, pra que tenha essa liberação. Infelizmente, aqui tá, passa de bandeira amarela pra bandeira vermelha, parece que agora tá voltando pra bandeira vermelha, enfim, mas, em compensação, já tem um monte de coisa liberada, já tem jogo, já tem campeonato, já tem quase tudo. E aí, o que que tá programado? Esse troféu Amizade, no ano passado, ele já foi feito num formato diferente, em que os barcos eram comuns, né? Então, tem aí uma série de barcos e as tripulações trocam, são chaves e trocam de barco dentro d'água. Então, o pessoal que vem de fora é tranquilo, não precisa trazer material, não precisa trazer nada, é só realmente querer velejar, né? A gente tá programado pra 12, 13, 14 e 15 de novembro, e inicialmente a gente tinha separado o sábado de tarde pra fazer uma regata festiva com o pessoal que já velejou na classe e tudo mais, mas a coisa vem esquentando, 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 e agora o pessoal que já velejou na classe agora quer participar do campeonato a full mesmo, assim, o que é um prazer, assim, pra gente que veleja agora e acredito que pra todo mundo que já velejou. Mas, essa é a ideia, 12, 13, 14 e 15 de novembro, a gente teria esse sábado programado pra uma regata festiva com ex-velejadores da classe, e se tudo der certo, nem que seja ao ar livre, na beira da piscina do clube e tal, a gente tem um jantar de gala pra comemorar os 50 anos da classe no Brasil. É isso aí. Muito bom. Bom, a gente tem, a gente fez no ano passado com oito solings, e a gente tem a possibilidade de ter dez solings, né? E no formato que a gente fez, que são regatas curtas de barlaçota, e sempre correndo no ano passado, correram cada vez oito, se a gente correr cada vez dez barcos, a gente, o ano passado, foram 16 tripulações, esse ano a gente tava pensando talvez 32 tripulações, ou 24, tudo que for múltiplo de oito, ou, se for o caso dez, fica mais fácil de fazer as chaves e ter regatas, ter um número bom de regatas pra todo mundo, e no final, o ano passado, que acabou não acontecendo, mas a gente fez toda uma série inicial, depois fez uma repescagem, e aí os cinco primeiros passaram direto pras finais, os três outros vieram da repescagem, e a final era todo mundo com zero pontos, quem ganhar, ganhou. E aí o Dodão, que tava na frente desse campeonato aí, ficou rezando e não deu vento, e ele acabou ganhando, não teve a final. Mas esse ano ele tomou o pênalti no Brasileiro, porque daí o Cícero rezou bastante, rezou bastante, e acabou ganhando sem regata no último. Sem regata no último. Então, esse negócio de zerar no último, sempre tem grandes emoções, mesmo quando não tem regata. Então, a ideia é a gente fazer o formato, fazer um formato parecido com esse aí, inclusive com uma regata de repescagem, pra que o pessoal que, vamos dizer, não se classificou direto pra final, possa disputar uma repescagem e passar ainda pras finais. Então, assim, pra quem vem de fora, é legal, porque o cara até o último minuto tá correndo regata. E as finais também, tem ouro e prata. Então, mesmo quem não se classificou pra final, corre a final de prata, então veleja até o final, não é aquele negócio que tu vai lá, vai viajar e velejar pouquinho e voltar pra casa. Então, a ideia é deixar o pessoal ocupado o tempo todo. Bom, o Cícero, eu vi que entrou na sala, e como ele é o Comodoro, a gente não pode também desautorizar. Cícero, nós estamos dizendo que o campeonato vai sair de qualquer jeito aqui. se tem alguma coisa pra agregar? Olha, depois do que a gente viu no Rio de Janeiro, espero que a gente consiga fazer aqui também, né? Ah, com certeza. Boa noite a todo mundo, a gente realmente tá aqui nessa expectativa. Infelizmente, os clubes ainda não abriram pelo decreto municipal, enfim, a gente ainda tá com essa tal da bandeira vermelha. Bota o vídeo aí, Cícero. Deixa eu ver como é que eu vou botar aqui. É que eu tô... Eu tô vendo que tá no iPhone, mas embaixo aparece ali. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, eu tô dentro do carro, Nelson. Ah, tá bem. Eu tô dentro do carro. Eu tentei entrar na reunião antes de chegar em casa, porque, enfim, tava jogando um tênizinho, tentando baixar a graxa aí, mas estamos bem aí. Bom, mas eu vou tentar jogar contigo aí, Nelson. O nosso famoso conchinha. É, mas eu acho que tu vai ter que treinar bastante, Cícero. Tu vai ter que treinar bastante ainda. É. Eu imagino, eu imagino. É o cara mais desgraçado que eu já joguei tênis na minha vida é o Nelson. Não passa nada por cima, nada por baixo, nada por lado. Só na conchinha, né? O Torben acho que já teve essa experiência também. Bom, mas assim, pessoal, a ideia é realmente confirmar o evento, mas vai depender realmente da determinação municipal. Se houver algum impedimento, infelizmente, nós vamos ter que cancelar. Mas, em princípio, tá tudo ok, tudo confirmado aí da nossa parte. Inclusive, já estamos preparando o clube para recebê-los da melhor forma possível. E espero que até lá essa pandemia toda a gente tenha passado de uma forma mais tranquila. Mas vamos lá. Eu mesmo, particularmente, estou saindo de um Covid. Tive uma experiência com esse negócio aí. E digo para vocês que não foi nada agradável. Ao final, eu tive uma embolia pulmonar que foi consequência do próprio Covid. Tomei um susto, mas estou bem aí voltando às atividades nessa semana novamente. Sejam todos muito bem-vindos no clube aí, quando chegarem aí. Muito bom, Cícero. Boa noite, Renato Cunha. Fala, Nelson. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Bom, eu vou começar a nossa, vamos dizer assim, o depoimento. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês o depoimento do Gastão que ele fez. Não podia estar hoje aqui. Então, ontem, acho que foi, a gente fez uma gravação. Ele está lá em Cascais. E eu vou adiantando, vou pegar alguns trechos, porque ele ficou bastante tempo conversando. e aí eu vou procurar adiantar o vídeo nas partes ali que são mais interessantes. E depois eu vou convidar, então, o Druvis e, eu não sei, eu não vi o Robertinho aqui na sala, mas o Druvis para dar pitaco também. Depois o Torben, que estava nesse campeonato, depois se quiser agregar alguma coisa, Eduardo, quem participou desse campeonato mundial de 78, para a gente fechar esse capítulo aí. E depois a gente passa para o Eduardo contar um pouquinho também sobre a experiência dele no Solem, o título pan-americano, o título europeu e mais alguma outra história que a gente não sabe, mas que vai aparecer hoje aí. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos ver se dá certo aqui. Vamos ver uma coisa aqui. Tchau. Não está saindo o som, Nelson. É, eu acho que o que... Não está saindo o som para vocês aí? Não, não está, não. Não. Enquanto você faz isso, o Reinaldo Conra mandou um abraço a todos, mas está sem internet nas Bahamas. Não está saindo o som aí? Não. 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 Não está saindo o som? Aqui não está. Aqui também não está. Não. Duves, tu está ouvindo aí? Não, não está dando para ver nada. Tá. Então, eu vou parar aqui, tá? E, na verdade, eu vou passar só algumas imagens aqui para vocês... saberem o que a gente conversou e... aí tinha uma imagem do Mundial. depois eu vou usar o depoimento dele com o som para botar no vídeo total aí. Ele está dizendo que na Noruega já era para ele ter ganho mundial e... que eles escaparam porque foram empurrados por... um Noruega que empurrou para fora da raia. E aí ficaram em terceiro nesse Mundial. E que... eles que já estavam com uma boa velocidade por causa das velas Murphy e Nye que o Duves já estava trabalhando lá na Murphy e Nye. Diz que no outro Mundial o técnico canadense protestou vocês por ajuda externa. Isso tudo antes desse Mundial de 78. Não, o Mundial que ele está falando de ajuda externa foi o Mundial em Porto Rico. Exatamente. Isso foi depois do Rio, né? Mundial em Porto Rico acho que era 79 ou 80 79, né? Clóber. Clóber, você estava lá, Clóber? Oi, Drúbis, tudo bem? 79 foi em Visby, né? Deve ter sido outro ano. É, eu não me lembro mais. É, 79 foi em Visby você correu com o cabeção, pô. com o Ivan. É, com o Ivan. O que é interessante desse campeonato lá na Noruega é que a gente pegou um barco emprestado não sei se o meu irmão falou sobre isso mas a gente pegou um barco emprestado em Berlim a gente teve que dirigir um carro até Berlim rebocar um Etchels até um Etchels um Solen até desculpa até Henke na Noruega e aí por chegamos meio atrasados botamos o barco tendo água aí fomos velejar aí tentamos botar a regulagem que a gente normalmente usava e o estáio o lower o estáio de baixo estava muito grande não dava pra caçar suficiente como normalmente a gente usava aí, pô o que a gente vai fazer na Noruega não conhecia ninguém pô vamos velejar e ver o que acontece a gente foi velejar com o masto o lower todo solto aí o barco andando pra cacete a gente pô será que esse cara esse cara esse cara é muito ruim aí a gente entrou com outro cara foi treinar com outro cara pô a gente ganhou do outro cara também aí pô de repente a gente falou pô eu acho que a gente está andando pra caramba aí a gente velejou o campeão dessa maneira com o esticador todo caçado tudo que dava sim mas com os lower soltos os lower soltos foi a primeira vez que a gente usou o lower soltos foi aí que vocês inventaram aí que vocês inventaram o segue da buja e o o inventão a gente porra a gente tropeçou nessa nessa teoria mas é impressionante como é que as coisas que a gente aprende na velejando e as coisas que a gente de repente assim sem que a gente nunca sabe tudo de como é que regular o barco essas coisas todas poder goçado às vezes esse caimento de mastro agora os barcos andam com muito mais muito mais caído para trás do que antigamente né e eu me lembro velejando com o gastão no revolution que era um era um um barco francês do for do for e a gente usava o mais em pézinho sabe assim o mais em pé possível e andava bem assim também mas é gostado como é que as coisas mudam e revolvem né mas às vezes às vezes a gente tropeça num negócio que é melhor né mas na Noruega foi interessante também porque a gente tinha boa velocidade mas a gente não tinha aquela confiança de de estar velejando com os caras mais melhores velejadores ou os caras mais estabilizados na classe e é impressionante a diferença que faz quando você de repente você ganha confiança que você pode andar contra as outras pessoas e conseguir velejar e você não fica nervoso fica mais tranquilo eu me lembro velejando com quando a gente estava velejando em Kingston na Cork e que a gente ia do ar o Eric Axel todo mundo ia para Cork naquela época e eu me lembro velejando contra o bodymelgers que era um gostar da classe e eu me lembro velejando contra ele e a gente ficava tão nervoso quando ficava assim na frente o bodymelgers assim atrás a gente entregava regata a toda a gente não conseguia ficar normal sabe o gastão que ia acabar vamos acabar vamos para o outro lado sabe aí a gente perdia quer dizer depois que você pega a confiança você sabe assim é aquele o cara ali mas você tem confiança que você vai conseguir aguentar ou segurar a pessoa ou tem boa velocidade para manter aquela posição até desganhar quando vocês chegaram então para o campeonato de 78 vocês já estavam com essa confiança e com essa velocidade com mais confiança com certeza porque eu me lembro de assim o meu irmão os anos antes ele fumava durante a regata e aí eu tinha que acender o cigarro para ele durante a regata aí eu não vou acender aqui acender esse cigarro mas ele ficava nervoso para a cacete e eu também todos nós ficavam nervosos mas aquele nervoso não contribui para melhorar a situação quer dizer mas era interessante a gente aqui é o progresso daquele de você ganhar confiança de ficar ok a gente pode não tem problema nenhum esse cara está perto a gente Eduardo você mais ou menos é a mesma coisa né Eduardo pô cara passei muito nervoso com certeza até até me senti mais ou menos em casa devo muito no sonho devo muito ao Fips que tinha uma capacidade tática superior a minha me ajudou muito ao Thomas que era sempre mal e aí a gente conseguia ter uma tripulação que até conseguia até se divertir tá é gostoso tá bom demais acho que a prova do povo foi aquela semana de que nós que deu 60 nós metemos balão saímos andando e vimos quatro caras afundando do nosso lado aí nós falamos aqui nós estamos dominando aquela aquela cena foi impressionante né você lembra que a gente tava de balão aí você olhou pra trás falou cara tem que tirar tudo aí a gente tirou a gente tirou tudo aí o Stig Bennerström pô que era um cara meio importante né medalha de prazo ele afundou do jeito que vinha virou suvarino tá bom a gente conseguiu levantar tudo andar o Sérgio morri o Sérgio morri afundou também campeão mundial de fim aquilo foi com experiência legal ali espantou todos os medos é ali depois daquilo ali a gente viu que oi com o bom com o bom oi oi eu acho que entrou o microfone aqui do eu acho que eu acho que é o Tominho tá com o Bárbara mas deve ser o Tominho esse é o Cássio mas mas aquele foi aquela aquele aquele aquela regata em Kiel foi fantástica né foi inesquecível né e valeu né e valeu nossa se valeu nossa se valeu aí no dia seguinte recuperaram dois barcos e dois ficaram dois afundaram e o que recuperou não vou me esquecer nunca porque o cara com o barco afundando ele teve a habilidade de amarrar a ponta da escota do grande no salva-vidas e aí o salva-vidas ficou marcando o lugar que o barco afundou o cara precisa ter sangue frio não dava para amarrar nada muito bom mas foi o nervoso o Luiz tem razão o psicológico é uma parte vital da da regata da chance de você ter um bom resultado ou não muito bom Thomas eu vi que tu deu uma saída e retornou tu quer adicionar alguma coisa a alguma alguma algum comentário alguma observação estavam falando de Kio da pauleira não sei se tu tava lá tava eu lembro que tá todo mundo me ouvindo porque eu troquei de computador sim estamos ouvindo eu lembro que o Fips olhou para trás barco enchendo de água tudo que eu olhei a primeira coisa que a gente fez foi de soltar aqueles gatos das alças do pé se Deus quiser porque eu não vou fazer nessa foi um cacete demais mas o drove nervoso a gente passou depois do Pan-Americano e do Europeu a gente usava uma canetinha de cera preta foi pro Europeu de festa tinha ido pro Pan tava tudo bem vamos curtir La Rochelle aí chegou na metade do campeonato a gente se deu conta que tava na frente aí fudeu a borda era só conta era só conta como é que tinha que chegar pra chegar na frente quem que tinha que chegar aquela a gente passou no erro eu lembro que Thomas o Pan foi depois do Europeu a gente correu o Europeu inclusive a gente usou uma a gente usou uma ruja de Mylar lembra era uma novidade o Manfred estão dizendo que não aqui tem várias pessoas dizendo que o Pan foi antes o Europeu foi depois e o Europeu tem uma passagem incrível que foi a última regata quando a gente montou a primeira boia do contravento que a gente fez as contas em relação ao nosso adversário lá holandês e a única regata que a gente fez péssimo o primeiro contravento aí um olhou pro outro falou vamos fazer o seguinte não adianta mais ficar nervoso vamos só belejar e ver o que acontece que nós estamos entregando o Europeu e aí nós conseguimos sair de décimo quinto ou décimo quarto que a gente estava o cara estava em terceiro quarto a gente conseguiu tirar sétimo e conseguiu ganhar o Europeu e ainda foi tão bom que a gente chegou em terra e vendeu o barco foi maravilhoso o cara veio e falou não mexa em nada nada pode tirar tira só seus documentos não e a gente chegou atrasado na entrega de prêmios e o prefeito quando a gente entrou no recinto falou poxa até que enfim esses brasileiros chegaram estava todo mundo esperando Eduardo eu estou vendo aqui o Europeu foi final de agosto começo de setembro 79 e se não me engano o PAN foi julho em português o PAN foi um pouquinho antes depois do Europeu ainda teve o papo lá que o cara não queria me entregar a taça falou não vocês vão para o Brasil não tira foto com a taça e pronto vamos dizer assim tranquilo aí que a gente devolve para a pós-transitória pronto agora lembra você tinha comprado esse barco do Abort zero isso exato eu fui buscar esse barco lá em Brewerhavn é verdade eu vim da Alemanha até La Roche rebocando e a carreta não tinha iluminação não tinha nada aí eu peguei uma lanterninha peguei a lanterninha barrei lá num dos apoios do berço lá e vim com sorte a francesada me deixou passar senão chegava também vendemos o barco no Vindaste é o mesmo o barco ali naquele Vindaste que tinha aquela maré maluca o Vindaste seis metros de altura sei lá quanto que era aquilo lá o espanhol estava esperando em terra e ficamos negociando acabamos vendendo o barco e a gente o barco era muito rápido muito aquela buginha de Miler era um foguete primeira buginha de Miler o europeu foi em setembro o que? desculpe o europeu foi em setembro é setembro mas enfim foram momentos inesquecíveis lá Rochelle foi muito bom muito legal e o participou também em Augusto? Augusto teve lá sim deixa eu ouvir deixa eu ouvir o Augusto dando você lembra Eduardo naquele em que o Fips que era o cacete todo dia de manhã que a gente acordava naquela fazenda e o pau comendo pô mas aquela fazenda era divertida era legal o trigo tava deitado você pôde eu matei um dia desse e tinha o Fernando né? tinha o Fernando o Fernando o Roberto o Roberto e o Guga né? é é o Matias tá colocando aqui o resultado do europeu esse é o resultado oficial da classe é vocês tão vendo aí né? ah amor como é que não? daí a gente não esquece nunca mais tá? eu postei a capa do jornal daquele do europeu lá no Google Drive ah que legal e tinha uns caras bons olha lá o Sérgio Morrio Fritz Gás são os caras bons Fritz Gás onde será que anda esse cara? lembra quando ele veio pra represa? morreu morreu é mesmo? morreu já quase mataram ele no Mundial do Rio eu acho que foi uma passou em cima dele o que aconteceu lá no Rio? eu não me lembro o que aconteceu lá com ele? voltando velejando ele virou a ponta ali do Porto São João e veio uma escuna de pé embaixo e passou em cima dele lá quebrou o mastro e tudo mas de solo em isso é no Mundial do Rio ah é? fácil e como é que foi vocês terem ajudado o Gastão e o Vincent aí no Mundial? ajuda externa? pô cara a gente tava era se virando né? mas é a gente correu com um solo em que o cara usava pra pescar tinha um traveler no meio do barco ali é e mas o Axel velejava muito principalmente no vento fraco e essa última regata foi vento assim muito fraco e a gente já montou a primeira boia bem e aí no vento primeiro pulpa né? o vento tava através eu acho o vento tava fraquinho e o pessoal botou o balão grande a gente botou o balão pequeno e aí a gente andou muito bem a gente conseguiu abrir bem aí nesse nesse começo aí chegou uma hora que ficou tão fraco que a gente ficou até sem balão e aí depois o vento deu uma melhoradinha e a gente foi assim ficando apertado com o tempo chegamos faltando pouquíssimo tempo pra acabar o tempo limite e aí acabou ajudando o Gastão o Drubos e o Albertinho a ganhar o Mundial e eu a gente pulou pra décima colocação esse primeiro na última muito bom bacana esse é o resultado do Mundial dá pra ver a pontuação a pontuação antiga que era aquele primeiro era 0,75 segundo 3 pontos e depois 5,7 aí depois era sempre a colocação mais 6 né então nessa nessa regata que foi a última regata do do Gastão aí eles tiraram o sétimo porque tem 13 pontos ali uma briga boa com aquele Glendexter lá ele foi o cara que ganhou o campeonato da Dinamarca né exatamente o Glendexter tinha o Fog também andava pra caramba né o Fritz Caes correu toda essa regata ele deve não tirou o 45 ah 45 o Willi Kuvai olha só o francês o Patrick Hegel nossa e o Peter o Peter Hall continua correndo cara Peter Hall tá ainda aí é ele tá firme o John Kirk eu acho que ainda velha também é o Bill Hobart também também corre ainda corre o Bill Hobart corre 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 com a mulher dele corre com a esposa ah que legal nossa Marineco outro legal é mostra um pouquinho mais pra baixo Marineco nossa que coisa Antônio Figueiredo Ernesto Raibel olha só rapaz Eric Maçanzinha Maçanzinha Clóvis Popper olha lá porra Carlos Alberto esse Eric esse Eric tudo aí é das políticas da Moacene ele se candidatou se candidatou a presidência e perdeu foi é meu filho tem que bons momentos bons momentos muito legal muito bom gente bom a ideia a ideia era justamente pegar esses depoimentos informais que eu acho que isso aí tem muito valor né é pra gente poder fazer esse mosaico aí de histórias e tentar colocar numa linha de tempo fazendo um vídeo um pouco mais elaborado da classe desses 50 anos eu acho que a gente pode continuar conversando assim mas o objetivo principal de hoje que era justamente resgatar esses dois eventos ele foi atendido no meu ponto de vista e agora se vocês quiserem contar histórias não publicáveis aí eu posso parar a gravação Nelson uma das coisas que sempre me impressionou e que aprendi durante a minha vida foi vantagem de ter um grupo como a gente tinha na classe sol em aqueles tempos a gente melhorou muito não foi só a gente melhorando muito todo mundo estava melhorando junto o Eric e Axel velejavam sempre o Eric corria com o Naturo do Axel a maior parte das vezes e o Eduardo o Augusto e a gente tinha um grupinho lá que pô qualquer um desses caras podia ganhar a regata e cada vez um puxava o outro e cada vez a gente ficava melhor eu tenho visto isso tanto na vela assim quando os caras trabalham juntos e tem um pouco de amizade como a gente tinha a amizade de a gente se divertir ao mesmo tempo a gente sacaneava um outro depois da regata e tal brincava com o outro aquilo foi uma experiência espetacular não só na parte do sucesso mas da amizade que a gente criou durante nesse período mas também o sucesso que veio disso e você vê isso na classe Sniper aí no Brasil a classe Star todos esses espaços eu te garanto que o Torben não se deu tão bem assim na classe Star por sozinho ele tem uns caras e todo mundo tem sempre uns caras ajudando a você melhorar e o sucesso vem às vezes de um de dois às vezes de mais de mais pessoas mas é impressionante quando você trabalha junto a o sucesso só um vem sem você nem perceber que está melhorando tanto tem razão Drugs sabe que aqui a nossa flotilha é é muito difícil ganhar um campeonato aqui a gente sempre fala do charmoso gauchão ganhar uma regata aqui é muito mais difícil do que do que ganhar uma regata no mundial porque aqui neguinho dá na cara e veleja duro e tal e quando a gente pega um campeonato com um monte de gente desconhecido lá fora é assim o pessoal da nossa flotilha sempre se destaca justamente por esse por esse espírito acirrado de todo mundo estar velejando aqui em alto nível e treinando e se puxando então quando a gente vai correr fora a gente nota isso isso que você está falando a gente percebe claramente que a flotilha tem um uma qualidade que sobrepõe assim que é que é bem bem evidente e isso vem justamente dessa dessa união aí dessa amizade do churrasco da cervejada né das regatas que não tem muito barco mas tipo 8 10 barcos que a gente corre mas todo mundo monta o primeiro contravento colado e a regata toda é um pacote é um compacto então é é legal concordo que isso aí faz muita diferença né e e a gente tem a felicidade de ter aqui uma turma aí de barrigudinho que que tem um bom nível de vela e e tem aí alguns títulos já internacionais importantes em função dessa dessa flotilha tão coesa acho que uma história curiosa não sei dois minutos foi como é que montou a classe sole maluquice né em São Paulo eu fui pro Rio quem me ajudou foi o Henrique Palmer que era um que recuperava os barcos pintava os barcos no Rio de Janeiro eu comprei cinco solens usados trouxe pra São Paulo dei um jantar na minha casa pra doze pessoas consegui vender quatro barcos e 30 dias depois 40 dias depois eu trouxe o Fritz Guys pro Brasil fizemos uma clínica de cinco dias com bote megafone no cacete a quatro e nasceu o Sole porque eu falava não vou conseguir nem chegar perto do nível dos cariocas tendo que ir pro Rio todo fim de semana então pelo menos eu vou velejar um pouquinho na represa pra depois conseguir tentar fazer o degrau uma história de sei lá e todo mundo ficou feliz Fernando Nabucco e tal eram os que compraram outros barcos depois muito legal que ano foi isso que ano foi isso Eduardo olha foi 75 ou 76 tá que a gente trouxe os barcos pra São Paulo tá e sei lá e aí entrou consegui vender pro Raibel pro Clóvis Pupere pro Fernando Nabucco e aí deu deu o núcleo da classe chegamos a ter sei lá no fim nove barcos mais adiante mas começou com esses cinco que não eram os melhores um barco que a gente comprou principalmente na base do preço pra poder fazer um núcleo paulista e a ideia de trazer um estrangeiro que era bom velejador tinha sido campeão europeu de solo o Fritz Geis eu tinha conhecido ele por outras razões e aí trouxe ele ele vibrou foi lá fizemos palestra do Clube Paulista organizamos o brasileiro depois ganhamos o guincho de presente da Malboro na época companhia de cigarro podia patrocinar o pai do Peter Noach o Ado Noach tinha comprado o Soli também enfim foi a união do núcleozinho que deu para o guincho que está até hoje no Paulista por exemplo e quanto tempo já existia a flotilha do Rio cinco anos mais ou menos quatro acho que acho que pelo menos começou em 70 no Rio exatamente exatamente quando quando eu comecei a classe já estava diminuindo bem saiu o Gastão o Axel e pararam e a classe era forte mesmo em São Paulo no Rio tinha a gente e o Augusto são os 50 anos mas são essas pequenas histórias curiosas como é que e o fato na Guarapiranga era muito mais fácil entre aspas de velejar que não tinha tanta onda não tinha tanto vento enfim você aprendia a velejar na calvaria mas era fizemos um brasileiro aqui que ganhou o Gastão na última regata no Noroestão acho que o Druves nessa época acho que não estava com o Gastão estava vocês ganharam no último dia lá pegamos o Noroestão lá na raia do clube de campo assim o Solem era rondado rondando pra cacete era isso aí cara o Solem teve o Solem teve vários assim várias fases então começou no Rio depois São Paulo depois teve a fase do Paraná com o Lúcio Globo que também foi um trabalho importante que eu gostaria até que o Lúcio pegasse esse fio aí pra contar pra nós porque ele também fez mais ou menos o que o Eduardo fez comprou uns barcos arrumou gente pra comprar e estruturou a classe e levou bastante gente pra velejar em Paranaguá a gente fez até sul-americano lá então eu queria que o Lúcio contasse um pouco pra nós a experiência dele que foi bem importante só um pouquinho Lúcio que o teu microfone tá desativado deixa eu ver se eu consigo dá pode falar muito bem prazer estar com vocês todos aqui pessoas que eu respeito na vela e como seres humanos também vejam só eu tive uma história parecida claro guardada devido às proporções aqui no Paraná nós resolvemos aí implantar a classe que a classe estava meio parada 1995 por aí e aí compramos vários barcos a federação do Paraná ela comprou três barcos no Rio de Janeiro um era inclusive do Larso fomos lá no Seire e compramos alguns barcos compramos também em São Paulo e acabamos incentivando as pessoas a adquirirem esses outros barcos foi aí que nós começamos a trouxer o José Paulo Barcelos para ensinar o pessoal aqui a andar com o sol afundamos um deles inclusive que era esse que era do LAS que era o 35 e posso te dizer que foi uma um dia de um temporal tão forte que derrubou até um daqueles proteínas do Porto de Paranaguá na água para você ter ideia dentro do seu livro e um vento que via da Serra do Mar era um noroeste aqueles violentos e eu falava para o José Paulo José Paulo olha esse temporal aqui vai pegar firme vai até voltar o José não vamos firme que esse barco aguenta a parada não tem problema fomos fomos e afundou evidentemente foi uma violência muito grande mas foi um projeto de salvar a vida viu Eduardo lá na ponta do mar só para poder pegar o barco depois recuperamos foi uma coisa muito interessante mas nós tivemos aqui a oportunidade de trazer muita gente o Alain esteve aqui várias vezes aqui conosco aqui nós não temos uma estrutura no Paraná para ver infelizmente não é adequada e o pessoal do Rio Grande veio para cá também o Gusmão que elejou também muito né Gusmão aí na classe também o pessoal da Argentina participaram de alguns campeonatos sul-americanos fizemos um campeonato aí de Adobel esse maravilhoso mesmo bastante festivo brilhantado com a música até com o Cício não é? o Cício também o Cício cantou para todos nós tocou foi uma festa bonita e a vela realmente aqui foi até um certo ponto depois eu verifiquei que ficasse aqui a classe não iria para frente foi então que nós combinamos aí com o pessoal do Rio Grande do Sul e levamos todos os barcos aí lá para Porto Alegre com os super bem recebidos lá no Veneiros do Sul eles nos abrigaram lá com os barcos e tivemos a oportunidade então de desenvolver a classe lá no Rio Grande do Sul e aí entra toda essa turma dos gaúchos aí com essa vontade imensa que eles têm com essa tenacidade que eles têm de tocar a classe para frente eu queria aqui aproveitar viu fazer um agradecimento a você por ter recebido o Daniel lá atrás lá na Norte Seio lá em San Diego que foi trabalhar lá na Norte Seio e eu tenho aqui só agradecimento para fazer para a classe fiz grandes amizades nós tivemos aí oportunidades maravilhosas de convivência eu fiz mais uma coisa comprei um caminhão caminhão de bênção assim para poder levar os barcos para participar dos campeonatos fora aqui do Paraná eu tratei um motorista que também ficou especialista em montar desmontar a mastra montar o barco e o barco tinha esse caminhão tinha um munk na frente que podia tirar o barco é uma coisa fantástica iria buscar o barco no Rio Grande do Sul para fazer uma pré-olímpica lá em Búzios fazia na Bahia vocês imaginam o caminhão se levava transportava voltava foi uma fase muito diferente da classe muito difícil evidentemente mas que eu acho que hoje está bem está aí no Rio Grande é um lugar especial eu tenho grandes lembranças aí da da classe Cícero Hartmann aí também só vejo gente conhecida gente amiga aqui Matias Collins Gustavo Barroso Gustavo Nelson todos vocês olha eu respeito imensamente o que você Drubes ou Sousa Ramos faz pela vela o que vocês fazem aí e fizeram Torben meu Deus do céu então só vou falhar não falando de todos o Renato Cunha eu nunca fui um grande velejador quando vocês estão falando aqui em 78 fazer um campeonato eu nem sabia o que era velejar e depois foi aprendendo por mim mas teve um campeonato no Rio Grande do Sul lá que foi pau a pau aí com o Renato Cunha lá para a última grata e teve um na Ilha do Mel também que fiquei ali então a minha a minha a minha alegria de ter tido realmente na vela uma convivência maravilhosa e só para mim foi só momentos prazerosos então a vela passou pelo Paraná passou e deixa saudades do tempo que por aqui esteve a classe Sori parabéns Lúcio Lúcio tu é o nosso convidado especial aqui para a festa dos 50 anos já vai te organizando vem com a família para velejar com a gente e participar do jantar de gala da classe dos 50 anos que teu lugar está garantido o Lúcio é o nosso patrono da classe Sori no Rio Grande do Sul inclusive o campeão brasileiro tem um troféu que vai o nome dele em homenagem do transitório do Zé Lúcio Long fui eu que instituiu esse troféu quero deixar bem claro isso e o troféu é um troféu bonito e o mais difícil é conseguir levantar o troféu porque o troféu deve pesar uns 50 quilos mais ou menos o cara no final de campeonato depois de 3 regatas por dia geralmente o timoneiro pede para o cara do meio levantar o troféu porque realmente é um troféu bonito feito todo em pedra é muito bonito o troféu mas pesa pesa muito o troféu foi uma obra de arte de um artista aqui do Paraná fizeram depois aí o pessoal lá do Rio Grande que fez essa homenagem e não era realmente a nossa intenção agora eu digo que esse troféu mostra que a classe Sônia é uma classe para gente forte para aguentar levantar esse troféu não é para qualquer um não muito bom sabe que o Cícero estava perseguindo esse troféu já antes de entrar na classe e sempre batia na trave chegava ali quase esse ano agora ele mandou o Odesso não fazer a última regata do campeonato para ele poder ganhar então finalmente botar o nome dele a placa dele lá no no troféu o negócio o negócio realmente batia todas na trave mas eu disse para vocês o cinquentenário vai ser meu pelo menos o cinquentenário mas não foi fácil o troço é peleado mesmo o galchão a coisa pega não é mole muito bom e deixar registrado também que em Santa Catarina agora a gente tem um embrião da flotilha o Gusmão comprou três barcos está prometendo comprar mais sete e vai organizar um brasileiro em breve e aí vamos ver se a gente consegue viabilizar transporte e todo esse negócio de fazer em Itajaí um brasileiro em mar aberto ele vai ter que fabricar barco de novo lá olha o projeto existe sabe que o projeto existe as formas do Petkoff esse estaleiro inglês que faziam estão na mão do Roman Kork que é um alemão lá que comprou as formas e quer fazer o barco no Brasil então eu até já andei sondando aí para ver se alguém quer participar de um consórcio de dez barcos ao preço de custo e aí chegou a pandemia mas estava tudo organizado para a gente trazer as formas para o Brasil e fazer aqui não em Porto Alegre mas uma cidade próxima aqui de Porto Alegre na verdade na Argentina já tem uma forma a forma do a forma do do Boris a forma do Boris está lá o Matias sentou em cima tem um barco dentro e está lá então quem quiser Boris tem aí se quiser comprar um barco é só pagar está pronto então então assim fazer fazer Solim é possível de se fazer mas aí tem que ter todo esse esse espírito de de montar de novo um sindicato procurar dez caras para dar o start e eventualmente porque não tem nenhum fabricante agora né exatamente não tem nenhum por isso legalmente não mas legalmente tem um fabricante que é o molde existe está pronto para fabricar e tem uma pessoa que pode fabricar o problema é que ele escolheu fazer na Argentina e a Argentina cada vez está pior a questão burocrática e exportar um barco da Argentina para fora é tão impossível como importar um barco então não tem muito sentido inclusive exportar as matrizes agora é quase impossível por isso que a gente estava construindo essa possibilidade de trazer para o Brasil fazer alguns alguns barcos aqui a prece de custo e eventualmente até montar um esquema para fazer para vender para algum europeu interessado porque como não tem mais nenhum estaleiro fazendo algum barco vai vender né então o tema da construção oi o tema da construção do barco tem um impasse importante o barco é feito com poliéster e a única resina autorizada é o poliéster e a emissão dos gases da laminação foram proibidos na Europa então por lei na Europa não pode se fabricar mais soli ou seja salvo que existe uma regra uma mudança na regra e mude o sistema de construção do barco precisamente a resina principalmente para poder autorizar a construção do barco o problema que o Roman tem agora para poder fabricar barco é essa situação que nenhum estilheiro quer fabricar por causa quer não nenhum pode por causa da regra da regulamentação da Europa é sem dúvida é por isso que ele está querendo trazer para a América do Sul que ainda não tem nenhum tipo de restrição aqui até ele paga frete faz toda a função manda o container com as formas para viabilizar o negócio então uma hora dessas aí a gente vai retomar esse assunto para ver se é viável ou não e eventualmente é ver se algum algum de vocês se anima a ter um solo insediado em Porto Alegre para correr duas ou três vezes por ano então é isso minha gente é vou deixar a palavra livre para alguém se quiser agregar mais alguma coisa senão vou agradecer a presença de vocês todos ainda esse mês de setembro a gente vai convidar mais alguém para fazer um depoimento a gente vai andar nessa linha de tempo a gente está ainda na década de 80 e vamos entrar agora entre 80 e 90 então eu vou convidar alguns outros velejadores da classe para contar um pouco dessa fase e aí saber se vocês também tem alguma sugestão de pauta alguma coisa que vocês acham que é interessante colocar nessas encontros fiquem à vontade de passar pelo grupo ou se quiserem pode passar diretamente para mim também o objetivo justamente a gente criar esses depoimentos para a gente poder fazer tem bastante gente chegando agora eu estou quase encerrando a reunião e tem bastante gente chegando aí então boa noite para quem está chegando agora chegaram pelo menos uns quatro a mais e agradecer ao Eduardo por ter aceito o convite de compartilhar um pouco das histórias dele aqui com a gente assim como o Druvis e o Thomas o Phipps e o Gastão que não está aqui na sala agora que gravou mas depois no vídeo com certeza o som dele vai estar disponível eu escuto mas eu acho que não passa de uma gravação para outra assim tão fácil Nelson eu queria aproveitar mandar um abraço para o Druvis que sempre me atendeu muito bem com as velas sempre mandou sabe aquele capricho e continua cada dia melhor muito obrigado um baita abraço para o dia de todos boa tarde esse dia fala Augusto eu entrei um pouco tarde Peter queria dar um abraço para o Eduardo para o Druvis tudo bom tudo bem você está o Druvis eu não vejo desde a da Admirals Cup 73 com o Fernando Nabu aliás antes tenho até uma peripécia quando nós corremos campeonato de pinguim aí em Porto Alegre nós paulistas e o Druvis que era o único carioca que tinha sobrado ficaram meio deslocados criamos a turma dos paulirocas quando acabou o campeonato nós íamos numa churrascaria o Druvis falou não vão vocês que eu já que eu já chego lá e demorou demorou e agora o Druvis se não me leve a mal mas vou contar uma porra não não faça isso pode hoje em dia é até é até hilário porque o Druvis foi foi na churrascaria elegantérrimo e vestia uma calça cor de rosa e os caras na rua não deixaram ele passar não você vai voltar vai trocar de calça que aqui tu não passa então essa foi essa foi uma das de total juventude né eu não sei daí depois de 73 a gente não se viu mais muito não em todo caso um abraço um grande pra todos vocês Eduardo um abraço pra você prazer em ver prazer em ver você cara um abraço um abraço Nelson dá uma licença aí então tá me ouvindo tô te ouvindo sim pode falar Augusto é o seguinte sugiro que vocês aí no estão organizando essa festa de 50 anos tentem marcar uma data mesmo que depois tenha que ou cancelar ou prorrogar mas uma data que seja possível de acontecer porque aí eu acredito que os eventuais interessados já começam a se organizar pra pra agendar pra ver como vai reservar o apel aquelas coisas né na verdade Augusto na verdade a data já tem tá 12 13 14 e 15 de novembro certo tá marcado e tem grandes chances de acontecer nessa data ah ótimo eu tinha anotado aqui como sendo uma 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 copa de vocês aí que vai ser realizada nessas datas eu não tinha certeza se era a copa dos 50 anos isso isso vai ser vai ser feito a comemoração é junto dessa copa amizade e que estão todos convidados a participar não é uma copa nossa é uma copa de todos tá muito interessante então é bom que aqueles que eventualmente estejam interessados que já comecem a ser organizados desde já né isso aí é isso aí inclusive assim quem quiser vir só pra janta vai ser no sábado dia 14 e quem quiser vir velejar velejar todo o evento começa dia 12 quem quiser velejar só a regata é de lá festiva festiva vai ser dia 14 no sábado provavelmente no fim de tarde muito bom e a ideia é fazer esse essa essa gala diner aí realmente um evento assim bacana mesmo com traje ô Nelson diga lá o Druvis o Druvis vai vir ele já tá aposentado eu quero correr contra ele de sol é um prazer o Druvis tá convidado assim como você tá fácil de viajar agora é moleza é moleza mais uma vez eu muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês eu me lembro de muitos de vocês correndo na proa do meu irmão foi uma época muito boa pra mim pra juventude muito boa eu gostei dessa experiência que pro resto da minha vida sempre foi eu só espero que a gente mantenha esse tipo de do mesmo jeito que a gente quando a gente cresceu quando a gente foi ficando mais novo e aprendendo a viajar e tal a gente teve essa oportunidade seria bom de a gente manter essa maneira de pessoas novas entrarem na classe também quer dizer que foi uma oportunidade incrível pra mim correr na proa do meu irmão depois correr com o Ivan correr várias várias pessoas foi uma experiência maravilhosa na minha vida fala Drubes tudo bem Daniel acompanhei muito de você na proa daquele sol enquanto eu tinha 12 anos acabei aprendendo mas porra sofria muito no barco do meu pai porra não sei se ainda se lembra eu tentando dar jive eu não conseguia lá fora da barra com 12 anos nego nem sabe que é velejar de sono com 12 anos mas foi uma época boa bom te ver hein cara tá igualzinho abraço pro teu pai vou dar sim vou falar com ele agora que eu te vi bacana Eduardo também Eduardo Sousa Ramos quanto tempo prazer em te ver cara que bom pois é rapaz fazia tempo legal fazia tempo legal te ver muito bom muito bom abraço no papo abraço grande abraço semana que vem ele faz 9 e 2 tá inteirinho rapaz olha aí que bom parabéns pra ele legal um abraço bom ter visto você abraço pra vocês prazer em ver abraço Daniel manda um abraço abraço Augusto também Augusto Barroso muito bom ver vocês muito legal abraço Daniel Nelson muito obrigado obrigado pelo convite obrigado pela pela honra pelo prazer de poder rever tanta gente que a gente não via tanto tempo foi uma um presentão aí que você deu brigadão tá eu que agradeço a tua presença aliás a presença de todos vocês né do Druves também aliás de cada um de vocês estarem aqui com a gente é um prazer e a gente tem mantido o grupo do Solen Eduardo se tu quiser eu já mandei um convite pra te entrar eu não tenho como eu não tenho como costume botar ninguém que não que não que não que não que não o grupo é a gente fazer uma festa bacana e rever os amigos né né? Isso aí. E vocês são a inspiração da classe Solem. Imagina que isso. Para todas as gerações que estão aí e que vão vir também, porque a gente está tentando deixar isso tudo de alguma forma registrado. Então, muito obrigado a todos. Encontro fantástico aí. Prazer em ouvir o Thomas. Puxa vida, que saudades. É bom preparar aí, ó, as novas gerações, porque os barcos vão durar muito mais do que a gente. Muito bom. É isso mesmo. Valeu, um abraço, Nelson. Obrigado. Um abraço aí. Obrigado, Nelson. Obrigado. Um prazer estar com vocês aqui. Um abraço a vocês. Valeu. Boa noite, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço a todos aí. Um abração, Nelson. Obrigado a todos aí. Valeu. Obrigado, Renato. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Caco. Nelson, um abraço. Um abraço a todos. Obrigado, Luciano. Alô, galera. Boa noite aí, Nelson. Boa noite a todos aí. Boa noite. Valeu, Gusmão. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Um abraço. Valeu, Carlão. Valeu, valeu. Até mais. Até mais, Marcelão. Tudo de bom. Valeu, Nelson. Muito bom, hein? Obrigado, Sombra. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Nelson, você viu a minha mensagem? Vi. Então, aqui vai, ou seja, se eu quisesse viajar neste momento, a gente pode. Obrigado.